Deixa eu falar um pouquinho com a nossa cantora de hoje, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você iniciou na música, fala um pouquinho pra gente. Bom dia, bom dia a todas, feliz dia das mulheres, das minhas colegas, feliz dia das mulheres a quem tá em casa. Então Marília, comecei com 15 anos de idade cantando aí em quadrilhas juninas. Olha aí. E fui gostando, gostando, aí comecei a cantar em banda, banda de minha cidade, e agora eu tô com um projeto solo. Se chegou a Taizinha, já vai fazer dois anos, e estamos aí tentando, né? Tentando a vida, né? E o São João tá chegando, viu? São João tá chegando. Você canta muito forró, não é isso? É o seu forte? Isso, predominante é o forró. É o forró, então agora no São João vocês vão desmanchar, né? Vamos sim. Se Deus quiser, né? Em nome de Jesus. Coisa boa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela cantar mais um, ó. Vai lá, conta mais um pra gente, vai. Já gostinho de São João. Olha aí, o forrózinho desse é bom demais. Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer, nem eu mesma sei porquê, explicar essa paixão. Eu não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor, só sei que aconteceu. E quando estou em algum lugar, não posso ficar com você. Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. Eu fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Arrasa muito, bom demais. Já tem aquele gostinho, né? De São João? É bom demais, gente. São João, viu? É bom demais.